AAAAAAAH! UOUH! CHUPAAA! Não, mas aí calma aí... Pergunta... Tu tinha espada antes? Não... Ah, tô pegando criativo, né? Deixa eu te mostrar como é que ela é pra você, pra você sentir Tô aí, tô aí Você precisa de uma dose aqui, você precisa de uma dose Tá preparada? Vai, vai Prepara, segura a mochilinha O brinquedo, 3, 2, 1... Vai! Poderosa, né? Puxa, essa era boa, essa era da boa